Hoje eu já quero começar dando uma dica de leitura, que é este livro aqui, O Jeito Peter Lynch de Investir. Ah, Alisson, se der, dá um zoom nessa parada pra galera ver, não sei nem se o foco tá pegando, seja o que Deus quiser, mas vamos lá, gente. O Jeito Peter Lynch de Investir é um livro que eu já tinha lido há um bom tempo, resolvi folhar as páginas há um tempo atrás, uns dias atrás, na verdade, e aí me surgiu esta ideia de trazer um conteúdo bem relevante do livro dele, que são os seis tipos de empresas que a gente pode encontrar na Bolsa de Valores, segundo o Peter Lynch. E por que a gente vai falar sobre isso, gente? Porque dependendo do tipo de empresa que você investe e compra ações, você pode esperar uma coisa diferente. Por exemplo, tem empresas que você vai investir que elas não crescem tanto assim ao longo do tempo, porém elas já são boas distribuidoras de dividendos e podem ser ótimas como renda passiva, como fonte de renda passiva. Então, tudo isso vocês vão entender melhor hoje, até para vocês olharem para a carteira de vocês e entender aonde vocês podem chegar com as ações das empresas que vocês têm hoje investido, o seu dinheirinho, o seu suado dinheirinho. E aí, vamos lá. Antes de começar, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que é muito importante, porque além de trazer esses seis tipos de empresas que a gente pode encontrar na Bolsa, eu também vou trazer exemplos reais com ações que eu realmente tenho na carteira e qual é o crescimento delas para a gente tentar entender um pouquinho melhor com esses números relevantes. Então, vamos lá, gente. O primeiro tipo de empresa que Peter Lynch defende que existe são as empresas de crescimento baixo, de crescimento pequeno, de crescimento lento, vamos dizer assim, que são empresas que crescem pouco por ano e esse pouco por ano a gente poderia definir como sendo um crescimento próximo ao que a nossa economia cresce ou próximo ao que a nossa taxa Selic está hoje, a nossa taxa de juros. Então, eu acabei trazendo as ações de BBAS3, Banco do Brasil. Eu olhei o lucro líquido dela dos últimos cinco anos e a taxa de crescimento média anual é de 6% ao ano. A gente considera que isso é um baixo crescimento e que por conta disso, quando eu olho para uma empresa desse tipo, eu espero que eu consiga ganhar dinheiro com ela, não olhando principalmente para a valorização dela. Isso eventualmente pode acontecer sim em um bull market, mas principalmente olhando para os dividendos. Geralmente a gente vai ver empresas do setor de energia, de saneamento, nessa categoria de empresas de crescimento pequeno, de crescimento lento, porque são empresas que já estão lá, que são grandes o suficientes, não tem mais muito para onde crescer e elas podem simplesmente continuar fazendo feijão com arroz, que elas vão continuar ganhando dinheiro e podem distribuir então esses lucros com os seus acionistas. O segundo tipo de empresa são as empresas confiáveis ou de crescimento moderado. São empresas que crescem mais do que aquela primeira categoria que eu acabei de falar, mas que também são confiáveis. E eu coloquei elas aqui, uma delas para vocês aqui, como sendo a WEG, né? WEG 3, ela é uma empresa que vem crise, vai crise, ela está lá conseguindo entregar bons resultados, crescendo ano a ano. Isso a gente considera uma empresa confiável, que ela consegue sim performar bem, seja em crise, seja em momentos de bonança, que ela, quando você olha o gráfico de lucro dela, esse gráfico ele vai crescendo anualmente, e claro que ela consegue fazer os próprios investimentos, investir na própria empresa, para que ela consiga crescer um pouquinho mais do que as empresas de baixo crescimento. Então, quando eu olho para a WEG, o crescimento anual dos últimos 5 anos, a média desses últimos 5 anos no seu lucro líquido, foi de aproximadamente 9,4%. E o terceiro tipo de empresa que Peter Lynch classificou foram as empresas cíclicas, que são aquelas empresas que, dependendo de alguns fatores externos, elas podem ir melhor ou elas podem ir pior. Então, muitas vezes, quando a gente olha para empresas do varejo, de construção civil, ou até mesmo empresas que dependem de commodities, como a própria Suzano, que acabou sofrendo bastante por conta da queda do preço da celulose, então, muito provavelmente, essas empresas, elas terão momentos que elas podem ir sim muito bem, e momentos que elas podem ir muito mal. E é por isso que você tem que entender se você tem alguma empresa desse tipo na sua carteira, para entender se, talvez, esse tipo de empresa não tem hora de você entrar, surfar uma boa onda de valorização, e depois vender ela, se desfazer, e partir para ativos que são mais confiáveis, e que, talvez, você consiga segurar tranquilamente na sua carteira, com a estratégia de buy and hold, sem a necessidade de ficar correndo unha e se arrancando o cabelo, porque algum fator externo que a empresa não consegue controlar, acabou prejudicando os resultados dela. E o quarto tipo de empresa são as empresas de crescimento rápido, que são aquelas empresas que, segundo ele mesmo no livro, crescem de 20% a 25% no ano. Isso, sim, é um crescimento muito alto, acima da nossa taxa selic, acima da nossa economia, acima de qualquer outra empresa que está crescendo moderadamente, ou que tem um crescimento lento. Geralmente, são empresas que, ou elas eram pequenas empresas da Bolsa de Valores, e conseguiram ter essa ascensão muito rápida, porque muitas vezes eram small caps, ou são empresas que, por conta dos últimos anos, ou de uma mudança comportamental dos consumidores, ou alguma coisa nesse sentido, ela passou a ter uma demanda muito grande, e começou a crescer bastante. Eu trouxe, como exemplo, as próprias ações de B3. B3 eu tenho na carteira, e o crescimento do lucro líquido dela anual, a média dos últimos 5 anos, foi de aproximadamente 22%. Isso a gente considera que é uma empresa de crescimento rápido, né? E o que a gente espera, então, dessas empresas? Não são os dividendos em si, e sim a valorização. Nesse momento, quando a gente investe nesse tipo de empresa, a gente está pensando em valorizar o capital que a gente colocou ali. É claro que, eventualmente, uma empresa assim, ela pode crescer o suficiente, ao ponto de se tornar uma empresa de crescimento lento, e passar a distribuir dividendos. Porém, hoje, quando eu olho o B3 na minha carteira, é realmente pensando na valorização, porque eu ainda acho, sim, que ela pode crescer muito mais. E aí, nós temos a quinta classificação de empresas, que são as empresas de recuperação, ou as empresas de turn around. E aí, você já deve ter pensado, ações da Oi, com certeza, se classificam nessas empresas de turn around ou de recuperação. Sim, se classifica mesmo, tá, gente? Empresas de turn around ou de recuperação são empresas que estão passando por maus bocados, mas que elas estão, talvez, com algum planejamento, ou com a ideia de tentar sair deste limbo, e melhorar as suas operações, melhorar o seu lucro, e passar a ser uma empresa saudável para os próximos anos. Quando você compra uma empresa em turn around, provavelmente você vai estar investindo em uma empresa que não tem bons indicadores, e por conta disso, por conta desse risco de você investir em uma empresa que não é tão boa nesse momento, você tem que fazer com que isso tenha uma participação muito pequena na sua carteira. Eu sempre digo de 5% a 10% no máximo, porque se der errado, se, por exemplo, o Oi não conseguir fazer uma recuperação judicial, se via varejo não conseguir fazer um turn around e ela simplesmente continuar sendo uma empresa ruim, isso não vai afetar todo o seu planejamento de longo prazo, porque o que a gente espera para essas empresas é que a gente está comprando um ativo relativamente barato, porque a gente acha que, poxa, ela está com seus fundamentos ruins e tudo mais, mas que a partir do momento que ela consiga melhorar, então ela pode se valorizar bastante, fazendo com que a gente ganhe dinheiro. Algumas pessoas, elas acabam vendendo quando efetivamente esse turn around acontece, essa recuperação acontece. Outras preferem segurar ao longo do tempo, esperando que talvez um dia elas possam sim virar boas pagadoras de dividendos. Mas quando você olha nesse momento, por exemplo, via varejo que eu tenho na carteira, quando eu olho nesse momento na minha carteira, eu não posso contar com dividendos, porque sequer ela lucro está dando. Então a única coisa que eu posso esperar dela na minha carteira nesse momento é valorização. E o sexto tipo de empresa, e essa eu não tenho nenhuma na minha carteira, eu acho, são empresas com ativos ocultos, ou subvalorizadas, que a gente chama, que muitas vezes são empresas que, na avaliação de alguns analistas ou dos investidores, ela pode estar com um ativo mal precificado. Muitas vezes você olha uma empresa e você fala assim, poxa, essa empresa, sei lá, vale 100 milhões de reais. Mas, de repente, alguém faz uma análise mais criteriosa, e entende que ela poderia estar valendo um bilhão de reais. Isso são ativos mal precificados e que muitas vezes têm ações na nossa bolsa de valores que estão subvalorizadas por conta disso, por um erro de avaliação. Eu não tenho nenhuma assim na minha carteira, porém, quando a gente decide procurar esse tipo de empresa, também é buscando uma valorização dela. Porque você quer enxergar, você enxergou, na verdade, um potencial naquela empresa, você viu que ela vale muito mais do que os outros estão achando que ela vale, e você conta que, em determinado momento, mais pessoas caiam na real ou percebam o que você percebeu nessa empresa, e também comprem essa empresa, e, no fim das contas, ela acaba se valorizando. Então, quando você coloca empresas que, talvez, muita gente não dá nada para elas, e que elas estão lá esquecidas na bolsa porque ninguém acha que vale nada o que você espera dessas empresas, que elas se valorizem bastante. E que, em determinado momento, você vai poder vender ela com um bom lucro, porque ela se valorizou bastante, ou que não. Talvez você faça a mesma coisa que você pode estar fazendo com empresas de turnaround. Você pode aproveitar toda essa valorização e esperar ver se essa empresa realmente vai amadurecer, se ela vai pagar bons dividendos, se ela vai continuar crescendo. Enfim, se você tem alguma empresa desta categoria aí que você acha que está mal precificada na Bolsa de Valores, escreva aqui nos comentários que eu quero saber, e com certeza todo mundo está querendo saber, muita gente vai querer ler só os comentários para ver se tem alguma ação que você acha que está mal precificada na Bolsa de Valores, mal precificada para baixo, está subvalorizado, então, né? Enfim, gente, esses são os seis tipos de empresas que Peter Lynch defende que a gente tem na nossa Bolsa de Valores, e eu espero que tenha ficado claro para você o porquê é importante você classificar as ações que você tem na carteira nesses tipos de empresas até para você entender o que cada ação que você tem pode te retornar nesse momento e também para você conseguir ter o pé no chão e entender o que cada ação pode te trazer lá no futuro também, beleza? Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, este é o momento, deixa o seu like. Se você não se inscreveu aqui ainda no canal, esse também é o momento, se inscreve e clica no sininho que aí eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.